Música Começou hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe. O público-alvo são pessoas acima dos 60 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, população indígena, profissionais da saúde, além de pessoas que tenham alguma doença crônica. Ao todo, 54 milhões de doses da vacina foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A meta, segundo o Ministério, é imunizar pelo menos 40 milhões de pessoas até o fim da campanha, dia 22 de maio. 65 mil postos de saúde de todo o país estão oferecendo a vacina. E o dia D de mobilização está marcado para o próximo sábado, dia 9, em que todos os postos vão atender a população. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto